Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou passar uma dica aqui, uma caneta que eu comprei da China, vou deixar o link aí abaixo. Já aproveita, se inscreva no canal, deixa aquela curtida para ajudar no canal aí. Vai ter um pouquinho barulho de fundo da igreja que está trabalhando aqui. Vou passar uma dica referente a um... Não foca, o celular não quer focar mais, agora só faltava essa. Deixa eu dar um pause aqui, tenta focar e já volto. Focou. Essa caneta, ela vem em cores, né? Tem vários tipos de cores, brancos, vermelho, preto, vou deixar o link aí abaixo. Ela é uma caneta para riscos superficiais, né? Como esse daqui, ó. Eu estou usando um risco maior. Repare aqui, ó. O meu carro é verde. Aí, após secar, você vem com uma massa de polir no local que você fez o reparo. Ó. Muito bom, gostei dessa caneta. Existem umas no mercado, que é aquelas que vende no mercado livre já há algum tempo, que... Aquilo lá só dá uma maquiada, né? Aquilo lá é um verniz, na verdade, né? Não é como essa aqui. Essa já vem na cor do carro. Beleza, pessoal? Ó. Ela ajuda bastante mesmo. Ó. Ó. Viu? Ela é a cor do carro. Aí você escolhe a cor do... Do seu carro lá. Essa caneta tem para vender no AliExpress. Ó. Color Touch. É... Chinesa, né? No mercado livre, eu não sei se tem para vender essa aqui. Se não me engano, acho que eu paguei nessa caneta... Eu acho que 12 reais. Aí tive que pagar mais uma taxinha de 15 reais. Do correio aqui no Brasil. Acho que não chegou a 30 reais. E ela... Ela ajuda bastante, hein? A tirar os riscos aí do seu carro mais especial. Esse aqui é um ralado bem feio, que eu tô... Tentando dar uma maquiada aqui. Mas ela é mais para... Para risco como esses assim, ó. 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 Quando eu comecei a passar aqui, ó. Dá uma ajudada. Beleza, pessoal? Vou deixar o link aí embaixo. Deixa aquela curtida. Se inscreva no canal aí. Tô sempre postando os vídeos legais aí referente. Beleza? Valeu!